Oi gente, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, hoje eu trouxe aqui esse livro da Coraline, Coraline com Praline, e pra ler com vocês, esse aqui é em quadrinhos, então, estou muito mostrado, e achei muito legal, eu ainda não li, eu estava muito ansiosa pra ler, mas eu queria ler aqui no vídeo, pelo menos começar, então vamos lá, adaptação, mostrações de Big Greg e Russell, Gatinho, Coraline descobriu a porta pouco tempo depois de terem se mudado para casa, era uma casa muito antiga, com um sótão sob o telhado, um porão sob o chão, e um jardim coberto de vegetação e de árvores grandes e velhas, a família de Coraline não era dona da casa toda, a casa era grande demais pra isso, eles possuíam apenas uma parte, outras pessoas habitavam a velha casa, as senhoritas e a senhorita Forcible moravam logo abaixo do apartamento de Coraline, ambas eram ambas velhas e jojudas, e viviam acompanhadas de velhos teias escoceses, atentas, ambas tinham sido atrezes, sabe Coraline, Caroline, a senhorita Forcible e eu, éramos atrezes famosas do nosso tempo, nós pisávamos a ribalta no oréculo, ó, não deixem a meia de comer um bolo de frutas, ou ficará acordado o momento todo inteiro, com dor de barriga, é Coraline, não Caroline, Coraline, o apartamento acima do de Coraline, sob o telhado, morava um velho longo de picote enorme, ele contou a Coraline, que estava treinando um circo de ratos, mas ninguém poderia assistir, está me perguntando porque não pode vê-lo agora, foi o que perguntou a pequena Caroline, não, pedi para o senhor não me chamar de Caroline, é Coraline, você não pode ver o circo, porque os atos ainda não estão prontos, nem ensaiados, todas as canções que escrevi pedem para tocar, pum, papá, pum, papá, mas os atos brancos tocam, dilim, dilim, assim, estou pensando em experimentar tipos diferentes de queijo com eles, Coraline não achou que houvesse realmente um circo de ratos, achou que o velho estava provavelmente inventando aquilo, no dia seguinte, a mudança, Coraline começou a exploração, explorou o jardim, era um grande jardim, bem nos fundos ficava uma velha quadra de tênis, mas a rede já estava quase toda apodrecida, havia um velho canteiro de ossos, Spink e a senhorita Forceful insistiram em dizer a Coraline, é um poço muito perigoso, então fique bem longe dele, Coraline fez questão de explorar, para saber onde ficava, e dessa forma, poder evitá-lo, encontrou um terceiro dia, em meio a uma campina de mato, a terraça quadra de tênis, o poço estava coberto por tapas, para impedir que caíssem nele, Coraline passou toda a tarde, jogando seixas e balotas no buraco, e esperando, e contando, até ouvir um plop, que vazia quando atinge uma água, bem lá embaixo, Coraline também explorou o local, em busca de animais, encontrou um oiço, e uma pele de cobra, mas nenhuma cobra, ela encontrou uma pedra, igualzinho a uma, e um sapo, igualzinho a uma pedra, havia ainda um gato preto, altinho, que a observava, mas que fugia, quando ela tentava brigar com ele, Coraline tinha que se, Coraline tinha que se, casalhar bem antes de sair, pois o verão daquele ano, estava muito frio, mas ela ia todo dia, até o dia em que choveu, e ela teve que ficar em casa, mãe, o que eu faço? Ler um livro, assista um vídeo, para perturbar a senhorita, Spick, ou a senhorita Forceball, ou o velho mamacuante de cima, não quero fazer nada disso, quero explorar, você pode fazer qualquer coisa, desde que não bagunce nada, Coraline ficou olhando pela janela, a chuva caiu, era uma chuva determinada, que pretendia transformar o jardim, e não passou bombilhada, e enlameada, ela já assistia aos vídeos, estava cansada, de seus brinquedos, e leria todos, e leria todos os seus livros, estava na hora de falar com o seu pai, no escritório, ela atravessou o corredor, olá Coraline, não, está chovendo, está caindo em pé d'água, não, está apenas chovendo, posso sair, não, está apenas chovendo, posso sair, o que sua mãe acha? ela disse, você não vai sair, com o tempo desses Coraline Jones, então não, mas quer continuar explorando, então explore o apartamento, tome um papel, e uma caneta, conte todas as portas e janelas, organize uma expedição, de busca ao aquisidor, de água central, e me deixe trabalhar em paz, posso ir até a sala de visitas, a sala de visitas, era o lugar, onde Jones, mantinha, onde Jones mantinha, uma bombilha cara, e desconfortável, que a vó de Carolina e Coraline, lhes deixaram como foi, Coraline não tinha permissão, para entrar lá, ninguém ia lá, era reservada, para ocasiões especiais, se não fizer bagunça, ele não toma nada, Coraline concordou, atenciosamente, e foi explorar, no interior do apartamento, descobriu, o que, o aquecedor de água central, contou as janelas, contou as portas, das portas, três, abriam, e fechavam, a outra, grande, de madeira escura, esculpida, no canto mais afastado, da sala de visitas, estava trancada, mãe, onde vai dar essa porta, lugar nenhum, querida, tem que dar em algum lugar, veja, a mãe tinha, a mãe tinha razão, não estava em algum lugar, quando este lugar, era só uma casa, era, uma casa só, essa porta abria, para algum lugar, quando dividiram a casa, simplesmente, a bloquearam, do lado de lá, ficou o apartamento vago, da outra parte da casa, ele ainda estava, ela fechou a porta, e colocou a chave, no alto do patente, da cozinha, você não trancou, porque deveria, não é a parte não, era quase noite, lá fora, e a chuva ainda caia, naquela noite, seu pai, fez a janta, é um ensupado, de alho, poró e batata, com estragão, e queijo, e é derretido, papai, você experimentou, outra receita, é a gama, se você provar, talvez goste, parece o menino, naquela noite, a Coralinha, viu acordada na gama, e a chuva passar, e ela estava, quase adormecendo, quando algo fez, foi um sonho, algo se ouviu, era pouco mais, do que uma sombra, e percorreu rapidamente, o corredor, com um pequeno, fragmento de noite, ela torceu, para que não fosse uma aranha, aranhas, lhe causavam, intenso desconforto, a fórmula negra, entrou, na sala de visitas, Coralinha, seguiu, um pouco nervosa, mas, mamãe, fechou a porta, tenho certeza, Coralinha, voltou para cá, sonhou, com as formas negras, que deslizavam, de um lugar, para o outro, evitando a luz, até que todas, se reuniam sob a lua, suas vozes, eram agudas, assustantes, e um pouco, amendosas, e faziam, Coralinha, se sentir quieta, somos pequenos, porém, muitos, e muitos, somos muito pequenos, e estivemos aqui, antes de tirar, que eles, estaremos aqui, enquanto, caíres, depois, Coralinha, sonhou, com alguns, comerciais, então, não foi, não faz nada, no dia seguinte, a chuva, havia parado, uma névoa, densa, e branca, desceram, sob a casa, vou dar uma volta, não se afaste demais, e acasalhe-se bem, sim, mamãe, Olá, Caralinha, tempo horroroso, sim, senhorita, Spink, é preciso ser um explorador, para seguir, nessa neblina, eu sou uma exploradora, claro que sim, amoreco, agora, não faça se perder, Coralinha, continuou a andar, pelos jardins, em meio à neblina, mantendo a casa vista, depois de um dez minutos, de caminhada, faltou um ponto de partida, Olá, Caralinha, olá, os ratos, não gostam da neblina, faz com que, seus bigodes, se curvem, também não gostam, não, da neblina, os ratos, tem uma mensagem, para você, a mensagem, é a seguinte, não passe pela porta, para cima, faz algum sentido, para você, não, são esquisitos, os ratos, entendem tudo errado, entenderam, seu nome errado, insistem, e chamá-la, de Coraline, e não, Caroline, Catice e Caroline, o que eu faço, quando recomeçam, as aulas, semana que vem, acho que tenho, que comprar, um uniforme novo, para você, lembre, minha querida, se não, vou esquecer, o que eu faço, aqui, desenhe algo, Coraline, tentou desenhar, a névoa, 10 minutos depois, tudo que tinha, era uma folha, branca, de papel, com, névoa, escrito, em um dos cantos, muito moderno, querida, Coraline, foi até a sala, de visitas, e tentou, abrir a velha, a velha, porta, no canto, estava trancada, pensou, que sua mãe, a tivesse trancado, novamente, era hora, de ver seu pai, não entre, estou, entediada, aprenda, a sabatear, não quer brincar, comigo, ocupar, trabalhando, porque, não vai perturbar, a senhora Spick, e a senhora Forza, vou, ah, você, Caroline, Angus, Amish, Bruce, já para o chão, Amorecos, é só, Caroline, entre, querida, quer já, sim, por favor, de qualquer forma, April, como eu estava dizendo, admita que ainda, a vida no velho cão, Miriam, querida, nenhuma de nós, é tão mais jovem, Madame Arcade, a enfermeira, envolveu, Lady, Bracknell, personagens, não podem aposentar, você do palco, agora Miriam, nós concordamos, Coraline, concluiu, que aquela era, uma discussão antiga, e aconchegante, do tipo, que duraria, para sempre, se amando, sem desejar, sim, eu posso ler, suas folhas, se quiser, como, as folhas, do chá, querida, eu vou ler, seu futuro, Sabe, Coraline, Coraline, você está correndo perigo, não seja tão, April, está amendrontando, a menina, sua vista está ruim, passe-me aqui a xícara, essa não, você tem razão, April, ela corre perigo, viu Miriam, meus olhos, continuam muito bons, que tipo de perigo, aqui não diz, as folhas de chá, não são apropriadas, para esse tipo de coisa, são boas para o geral, não para ter os detalhes, então, o que devo fazer? Não use verde, em seu quarto, ou mencione, a peça escocesa, Coraline se indagou, porque a minoria, dos adultos, dizia coisas, com sentido, e com quem, eles pensavam, que estavam falando, e tome muito, muito cuidado, eu tenho algo, que pode ser útil, a senhorita Spirik, começou a tirar, coisas, de um pequeno, já, um patinho, de porcelana, um dedal, uma estranha, corredinha, de algodão, dois clipes, de papel, e uma pedra, com um furo, no meio, para você, para que serve, para ajudar, é boa, para coisas ruins, às vezes, Coraline, vestiu o casaco, despediu-se, e saiu, a névoa, envolvia a casa, como uma ceguilha, Coraline, caminhou, na idade, de 12 graus, que levavam, o seu apartamento, e tomaram, e olhou, o seu apartamento, em perigo, parece emocionante, não algum, não mesmo, no outro dia, fez som, e a mãe de Coraline, a levou, da cidade, para comprar, o uniformes, o pai, ficou na estação, de trem, ele ia passar, o dia, para encontrar, algumas pessoas, e som, Coraline, achou, as verdes, florescentes, gostei muito, dessas, não, mas, papai, ninguém tem, o seu sinisco, seria a única, a mãe, ignorou, ela, e o senhor, da loja, concordaram, que o melhor, tipo de suéter, para Coraline, era um, embaraçosamente, grande e largo, Coraline, saiu, perangulando, vendo, outros, mostruários, uau, a loja, se em forma, de sapo, ela, deu meia volta, Coraline, aí está você, onde você, se meteu, fui sequestrada, por alienígenas, do espaço, com armas de raios, mas, consegui, enganá-los, ponto, uma peruca, e, valendo, um, de ataque, estrangeiro, e, escapei, sem equilíbrio, agora, que tal, alguns, prendedores de cabelo, não, bem, digamos, manhã doce, para garantir, mãe, o que há no apartamento vazio, nada, espero, como dos vazios, dá para chegar lá, através do nosso apartamento, se você conseguir, passar por dentro, dos jogos, querida, chegaram quase, na hora do almoço, encontraram na geladeira, um pequeno tomate, de estoi, do queijo, com coisas verdes, crescendo em cima, é melhor, correr até o mercado, atrás de alguns, bolinhos de peixe, ou algo assim, quer vir? Não, como quiser, então, a mãe saiu novamente, ela se entendiu, ela folhou um livro, sobre o povo, de um país distante, e como eles, todos os dias, pegavam retalhos, de inseta de branca, sobre os quais, desenhavam a canceira, em seguida, mergulhavam, nisso na tinta, e vim, jogavam os retalhos, agora lindos, e o jogo, de virar por sempre, ela achou íntimo, mas esperava, que eles se divertissem, ela ainda, assim, estava, ela ainda, estava entediada, a porta, dava para um corredor escuro, os tijolos, haviam, estava, até, desaparecido, como se nunca, tivessem, estado, havia, um odor frio, e colorido, gerava, alguma coisa, muito velha, muito lenta, Coraline, atravessou a porta, como será, o apartamento vazio, tem algo muito familiar, nisso, é o mesmo tapete, que nós temos, Coraline, atravessou o corredor, inquieta, o mesmo papel de parede, e o quadro, estou em casa, com a saída, Coraline, Mãe, a viu, mulher da cozinha, ela lembrava um pouco, a mãe de Carolina, Coraline, apenas, apenas, seus dedos, eram, alguns demais, não paravam de se mexer, suas unhas, vermelhas escuras, eram, fadas e afiadas, Coraline, é você, então, voltou-se para ela, e seus olhos, eram grandes, botões negros, foram no almoço, Coraline, quem é você, sou sua mãe, outra mãe, diga ao seu outro pai, que o almoço está pronto, tá logo, olá, quer dizer, ela mandou avisar, que o almoço está pronto, olá Coraline, estou parindo, a outra mãe, de Carolina, serve um almoço, um enorme, dourado, frango assado, com batatas fritas, e pequenas cervejas, estava delicioso, há muito tempo, te esperamos, por mim, sim, não é a mesma coisa, aqui sem você, mas sabemos, que viria um dia, então, seríamos uma família, de verdade, aceita mais, um pouco de frango, era o melhor frango, que ela já havia comido, o frango da mãe, de Coraline, era muito recicado, e nunca tinha gosto, e seu pai, preparava coisas estranhas, como um frango, enxado com ameixas, Coraline, por princípio, que usava-se, sempre a tocar, daqui, serviu-se de mais frango, não sabia, que tinha outra mãe, claro que tem, não tem, depois do almoço, pensei que você, talvez, quisesse brincar, em seus quartos, com os ratos, ratos, lá de cima, Coraline, com a minha rata, este, estava se tornando, um dia, bastante interessante, depois do almoço, Coraline, seguiu pelo corredor, até seu outro quarto, era diferente, do que tinha em casa, para começar, havia, tons peculiares, de rosa e verde, acho que, não gostaria de dormir aqui, mesmo assim, é sim, bem mais interessante, do que meu outro quarto, havia toda a sorte, de coisas fantásticas, que ela nunca havia visto antes, anjos de dark order, livros com figuras, que se movem, e uma caixa repleta, de brinquedos maravilhosos, isso será bem pronto, lá fora, vestar a semelhante, a que tinha em seu quarto, árvores, campos, e longe, com as colinas, púrpuras, olá, vocês são os atos, eles saíram, debaixo da cama, e colhendo os olhos, sobre a claridade, vocês sabem falar, o ato maior, e mais escuro, acenou a cabeça, tinha, tipo, desagradável, sorriso, bem, o que vocês fazem, os atos, começaram a subir, em cima dos outros, de maneira ágil, porém, cuidadosa, até formarem, uma pirâmide, com o ato maior, no topo, começaram a cantar, com, nozes, sagudas, e sonhos, fortes, temos, tem, se temos, 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 estávamos aqui, antes da tua queda, estarás aqui, com todos os ergueros, erguemos, não era uma canção, feita, Coraline estava certa, de, já tê-la escutado, mas não se lembrava, realmente, o vídeo, então, a pirâmide se desveça, e os atos dispararam, velozes e negros, em direção à porta, onde o homem, do andar de cima, está, os atos, furam até ele, entrando, em seus poços, e sua camisa, pelas pernas da calça, debaixo do seu pescoço, olá Coraline, soube, que estava aqui, está na hora, os atos juntarem, mas você pode, vir comigo, se quiser assistir, havia, algum momento, os olhos de botões, do velho, que passeia, a Coraline, sentia-se desconfortar, não, obrigada, não saia, para explorar, a Coraline, podia ouvir os atos, e o sorriso, é triste, ela não sabia, se desejava, tem esse desejamento, que desvio, estou esmorando, divirta-se lá fora, ficaremos, esperando você voltar, aqui vai começar, o quadro, estou gostando, apesar de ser, bem diferente, da estética, do filme, e tal, então, é bem diferente, eu acho que ele passa, uma vibe mais realista, por, ela ser assim, meio com uma cara, mais de, pessoa, não tão desenho animado, mas, é a mesma história, então assim, gosto também, é uma vibe diferente, mas, eu gosto, porque, a história é boa, então, só é, diferente, gente, e, esse foi o vídeo, é, não sei, se, tiver, bastante, curtido, esse vídeo, não sei, tiver, vocês gostarem, também, tiver, dado, os resultados, eu gravo, a outra parte, lendo, e, é isso, eu adoro, fazer, esses vídeos lendo, eu adoro, assistir, também, então, é isso, ótima noite, de sono, para você, boa noite, boa noite, tchau, tchau,